Música A TV Câmara de Tupã está se preparando para acompanhar ao vivo a votação e também as apurações para prefeito e vereadores de Tupã e a nossa região. Glaucio Tolentino A TV Câmara de Tupã, como vem fazendo tradicionalmente em todas as eleições, estará acompanhando toda a movimentação dos eleitores desde as primeiras horas da manhã de domingo, dia 15. Com flashes dos principais locais de votação, na cidade e nos distritos, trará informação sobre o trabalho da Justiça Eleitoral, Polícia Militar e a ida dos eleitores até as 127 sessões eleitorais, lembrando que a votação terá início às 7 horas da manhã e encerramento às 17 horas. Estão aptos a votar mais de 50 mil tupaenses, que irão escolher prefeito, vice e os 15 vereadores para a próxima legislatura. Após o encerramento da votação, às 17 horas, entraremos ao vivo dos estúdios da TV Câmara, atualizando minuto a minuto todos os votos e a contagem oficial do Tribunal Regional Eleitoral. Traremos também a votação dos vereadores e a composição da nova Câmara Municipal. A TV Câmara também irá mostrar quem são os prefeitos e vereadores eleitos em toda a região. Será nesse domingo, dia 15, a partir das 8 horas da manhã, com o trabalho de toda a equipe da TV Câmara de Tupã. Bom, é uma tradição o trabalho da TV Câmara acompanhando toda a movimentação durante o dia, trazendo ao vivo durante flashes, presença aqui de convidados para discutir o cenário político, falar sobre a nossa cidade e a partir das 17 horas, o acompanhamento ao vivo dos resultados que começam a sair. Primeiro os resultados informais, aquele trabalho de boca diurna, a conferência daqueles primeiros votos, já trazendo um panorama e depois o acompanhamento em tempo real do que o Tribunal Regional Eleitoral vai disponibilizando para a gente saber prefeito, vice e também os 15 vereadores que irão compor a Câmara Municipal de Tupã. Por isso, no domingo, já a partir das 8, 9 horas da manhã, nós estaremos entrando com flashes ao vivo de hora em hora e depois, a partir das 17, estaremos ao vivo. Além de entrevistas que estaremos apresentando com convidados especiais, falando sobre o cenário da nossa cidade, sobre os problemas que nós enfrentamos este ano devido à pandemia e todo esse cenário e o que a gente tem de perspectiva para o próximo ano. Por isso, você de casa é o nosso convidado. Fique com a TV Câmara no domingo acompanhando toda a movimentação e os resultados você também terá aqui sobre os eleitos em nossa cidade e também na região. O Clube da Árvore de Tupã parabeniza uma mulher que completou 29 anos e teve como iniciativa plantar 29 árvores pela nossa cidade para marcar essa data. Mais detalhes na reportagem de Tiago Petenucci e imagens de Jonathan Barbosa. O aniversário é da Fernanda, mas quem ganhou o presente foi a natureza. A jovem completou 29 anos no dia 6 de novembro. Para festejar a data, ela decidiu plantar 29 mudas de árvores no Parque Ecológico. Fernanda nos contou como teve a ideia de comemorar o seu aniversário cuidando da natureza. A ideia surgiu diante do que a gente estava vivendo. Muitas queimadas, muito calor. Desde setembro, a gente está acompanhando como está a questão ambiental que nós estamos vivendo. E isso acabou me fazendo refletir o que eu poderia fazer. E diante da pandemia que também nós estamos vivendo, que nós vamos poder reunir o pessoal, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o que eu posso fazer de diferente para agregar para o meio ambiente também, como engenheira ambiental também, né, que sou. Então, um dia eu estava perto de casa, onde eu vi um menino aguando uma planta. E aquilo me chamou muita atenção. Eu olhei aquele menino e falei, nossa, olha, a pouca idade que ele tem, aparentava até uns 19, 18 anos, ele estava aguando uma planta. E aquilo me chamou muita atenção, muita atenção mesmo. E aí eu peguei e falei, sim, já sei, vou plantar árvores, né. E aí eu falei, ah, mas só plantar árvores. É, às vezes é um pouco, assim, comum, né, a gente vai plantar uma árvore. Aí eu falei, olha, o que eu posso fazer a mais, né. Tenho 20, vou fazer 29 anos, então eu faço essa ação no meu aniversário. E a primeira pessoa que eu fui procurar é o Eduardo Dantas, representante do Clube da Árvore, onde eu falei para ele a ideia que eu estava querendo plantar as árvores, querendo converter, né, na minha idade. E aí, simplesmente, ele acatou a ideia. Falei, olha, Fernanda, eu vou procurar o melhor local, eu vou instruir vocês também, vou instruir a melhor maneira também de ser realizado esse plantio. E aqui estamos hoje, né, para realizar esse plantio. São poucas pessoas que estão aqui hoje por conta da pandemia. A gente sabe o momento difícil que nós estamos vivendo. Então, a iniciativa surgiu, gente, de fazer o diferente. Fazer o bem para o meio ambiente, para a cidade e para cada um de nós. Que nós possamos olhar lá na frente e ver o resultado de uma ação tão bonita, tão importante para a cidade e para nós, para cada um aqui. Os pais incentivaram a filha a comemorar o aniversário com o plantio de árvores. Ficamos muito surpresos, felizes, né, Porque, Tiago, ela é uma menina que sempre demonstrou, assim, interesse, assim, por detalhes que muitas pessoas, às vezes, nem imaginam, né. Sempre foi participativa. Então, para nós, assim, essa contribuição, tanto para a cidade como para o planeta, deixamos nós, assim, muito orgulhosos por uma iniciativa como essa. E o pai? Foi um orgulho muito grande de ter essa iniciativa dela. Foi por ela, ela é muito criativa e eu admiro muito a ideia dela. Cada árvore plantada representa um amigo ou familiar que foi importante para a Fernanda. A amiga Terezinha Selle também foi homenageada. Olha, eu achei maravilhosa. Eu sou até muito suspeita em falar da Fernanda, porque eu conheço ela faz muito tempo. Você sabe que ela trabalha comigo também, né. A Fernanda passou, o ano que ela se formou em engenharia ambiental, ela foi condecorada pelo CREA em São Paulo, porque ela pegou o primeiro lugar de todas as formandas do Estado de São Paulo. Hoje em dia ela está fazendo a UNESP, o mestrado, e está fazendo o doutorado lá na parte de segurança do trabalho, que é o que ela trabalha comigo, né. Eu acho que isso aqui é uma coisa maravilhosa que ela tem que deixar para as outras gerações, dar esse valor, porque afinal nós somos brasileiros e temos a Amazônia. Quem tem uma posição melhor no mundo do que nós? Os donos da Amazônia. Fala a verdade, tá? Ela está de parabéns mesmo. A iniciativa da Fernanda contou com o apoio do Clube da Árvore. Foram plantadas espécies como IP, jacarandá, sete copas, entre outras. Olha, quando a Fernanda me procurou, já no primeiro segundo, eu falei, nossa, que ideia genial. Eu nunca tinha pensado isso no meu aniversário, por dois motivos. Primeiro, quando a gente planta durante boa parte do ano, principalmente na época chuvosa, não lembrei de fazer uma data específica. E segundo, que eu faço aniversário em julho, então é um mês seco. Não dá para você plantar muita árvore. Você planta uma ou outra na frente da casa de alguém que rega. Mas aqui, por exemplo, seria inviável plantar em julho. Então, por isso que eu nunca pensei no meu aniversário. Mas eu achei a ideia maravilhosa. E já tivemos aí um outro rapaz que vai fazer aniversário no final do mês, que também quer plantar. Então, de pronto, a gente abraçou. Não havia ainda a ideia de onde seria. Conversei com o secretário Valentim Bigeschi. Ele sugeriu aqui, porque aqui já tem água, que é um fator muito importante. Parabéns pela iniciativa. É sempre bom quando a gente pode aliar ações voltadas à preservação da natureza e mostrar a preocupação que todo cidadão deve ter em preservar e, ao mesmo tempo, ajudar o nosso meio ambiente. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Olá, Rogério. A quarta-feira em Tupã já começa com sol entre nuvens logo pela manhã. No decorrer do dia, as nuvens aumentam, deixando o céu nublado. E, de acordo com informações do Climatempo, não são descartadas pancadas de chuva que podem cair a qualquer hora. A máxima prevista é de 28, com mínima de 20 graus. Em Adamantina, as condições seguem parecidas. O sol vai estar sempre acompanhado por muitas nuvens e pode chover em forma de pancadas a qualquer momento. As temperaturas serão máxima de 30 e a mínima é em torno de 21 graus. Na cidade de Queiroz, o dia segue mais quente e também pode chover rapidamente. Máxima de 30, com mínima de 21 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tempo para Tupã e região. Até lá! Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. Assim, nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Nós lembramos a você, as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Lembrando que, neste domingo, nós estaremos ao vivo, levando até você todas as informações sobre as eleições que acontecem para a escolha de prefeito e vice e também dos 15 vereadores que irão compor a Câmara Municipal de Tupã a partir do próximo ano. Até mais!